Abertura 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 Essa daqui eu quero ouvir Como é? Vou pegar a estrada fora Abertura 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 A noite tem o baú na prainha branca, de mente aberta se vai escravidar, toque grande, faço uma parada, com tempo no nazer do céu, tomando um banho de mar na terra da terra. Eu mostro um pouco a maresia, pra lembrar um pouco mais da terra terra nada, sigo o caminho e pego a trilha pra dar uma e se for até a praia branca, lá é onde o sol brilha, cachoeira linda, onde o santo é virado, no ritoral, onde toda a praia tem. A noite tem o baú na terra, tão meia, não meia, não meia, não meia. Eu mostro um banho de mar na terra, só meia, não 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 meia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL